Ele tá se apoiando no carro Liga, liga que eu acho que o barulho só vai assustar ele Sai, sai Ai meu Deus, ele vai pra frente Ele tá parado no seu carro, calma aí Não, ele tá indo junto Ele tá indo com você Vai mais pra frente um pouquinho que eu acho que ele vai pular Não, não Ai, que coisa linda A sua janela tá fechada? Não tá Não tá Vai mais pra frente um pouquinho que eu acho que ele vai pular Vai mais pra frente um pouquinho que eu acho que ele vai pular